Diretor do estabelecimento prisional Becora, João Domingos, atuou a informação e a prisão Becora sexta semana. João explica, mas que o Raul quer se sentir em Rihonrua Sanulure Sinhito, na semana de 13º, mas beguarda prisioneiros Sira na Fata em Hatudo, profissionalidade e acirando esse serviço. O Raul quer se sentir em Rihonrua Sanulure Sinhito, e o Raul quer se sentir em Rihonrua Sanulure Sinhito. O Raul quer se sentir em Rihonrua Sanulure Sinhito, e o Raul quer se sentir em Rihonrua Sanulure Sinhito, antes do governo, o Ministério do Justiça aprova o decreto em Rihonrua Sanulure Sinhito, que o Raul quer se sentir em Rihonrua Sanulure Sinhito, que o Raul quer se sentir em Rihonri Sinhito, com o Cruzeiro Sinhito, e o Raul quer se sentir em Rihonrua Sanulure Sinhito, GMN